Manda o bloco Quem é? Valeu É o Manaitá Valeu a companhia Para fazer a maior parte dos filhos O que você não vê que é a pessoa de hoje? Ah, certeza A pessoa numa boca O que é? O que é que a pessoa que fala? O que é isso? Vai falar de gatos pra gente? Ahahahah Vou colocar a minha Lita Não tem mais O que é que é a minha Lita? Ficou? Entendeu? Se você quer... Se você quer... Se você quer... ...e ela não tem uma adotar. Então, dois, o meu... Daqui, olha... Essa esp差... O que é o pobre? Não, né? Só isso? Não, um marido! E também, a bolinha branca! O que é isso? O rapaz vai dar uma coisa Pronto Vai gente Vai Fechando vai O rapaz 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 vai Quem deu? Quem deu? Quem vocês mesmas imaginam? Não! Eu vou acertar! Eu! Aí ó! Pausa! Pausa! Eu vou acertar porque eu vou acertar... Eu para... Eu nunca soube... Pausa! A minha irmã nos tem coisas... Eu só não sei! É que eu vou acertar... Só que eu ia lá... O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Ô, Dinh, tem que ter a dada suja já, mano. Tendo comigo, até mesmo. Não pararam se a língua é suja, né? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? É suí, não. É suí, não. É suí, não. Fazer uma mistura de juice aí da pétama. Fior. 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 A péteta dele já caiu, já. Fior. 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 Ansios. Sos acHHHH. Fior. 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 Amém. Deve ter que colocar a mão mesmo. Vamos sujar mais ou não? É que eu vou jogar uma coisa mesmo. Coitado, não precisa mais usar ela, não. A mão vai. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Um, dois, três, quatro. Mais uma. Mãe. Quem tem que sair? Quem tem que sair? Quem tem que sair? Bárbara, 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 bárbara. Bárbara, bárbara, bárbara. Tem a senha. Tá bom? Tem a senha. Tá bom? Não, não, não. Acabou a minha parte. Tem o ponto, não. Bárbara, bárbara. Se quiser preparar para não pagar. Bárbara, bárbara. Bárbara, bárbara. Babinha, também é sempre assim. Um, dois, três. Quem mais? Babá, não. Papá, não. Eu tenho papá. Eu tenho papá. Eu tenho papá, não. Não, mãe. Ah, é isso? Ah, tá bom. Você tem bí? Não tem bí. Não tem bí. Eu não tenho bí. Ah, é bí. Ah, é bí. Ah, é bí. Essa daqui é a mesma. Quem deu? Quem deu? Quem deu? Errou. Tem que trocar a caixa agora. Cadê o Gris? 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 E aí? O Gris tá lá fora. Ó, o Gris tá lá fora. A manhinha vai no lugar. A manhinha vai lá. A resposta deles? Vai! 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 Enquanto eles vão perder tempo, nós vamos fazer o que a gente tá! E aí? Vai! É? É? Vai! Atrapera! Tiet 102,00. Tá havoc! Tiet 120.00. Tiet crowing! . 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 Bate o brilho. Não! 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 Não é só! Quem viu? Mamãe! É um Pony pra mim ainda! Sim? Pony! Sim! Só porque a barba falou mamãe! Não, não fiz! Ai, não! Tá bom! Acertou e não acertou! Não, eu não entendi! Partidos trocados! Tem que tirar o óculos! O que é? Não é? Ah, não! É outra coisa, né? É! Você ganhou esse? Sabe o que é esse? Ah, esse é o nariz, né? Não é? Ah, não! É, esse não é aquele que... É, né? Eu acredito mais... Eu quis repetir isso, mas aí eu trouxe aqui! Tá ligação! Tá com o de Ariane! É! É! Sabe por quê? Eu posso! São os meus olhos bem ainda! 90% das mães que eram bebês... É? É! Liga de novo! É! É! Mas era outro, né? Era outro? Hã? É esse? É o outro, né? O outro! É! Então ainda vai preparar! É! 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 Cole outro! Pega outro! Tem mais! É! É! Uma vez você nele! Duas vezes ele tem gostado! Hã? Hum? 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 E aí 2 Cadê as manhas lá de cantão? Vamos por um batom de alguém aí. E aí, você vai pro Orkut e o produto, tá? É, eu sei o que é. E daí? Dei dele, não sei o que é meu. Ah, verdade. Você quer fazer coisa? Vamos ver, gente. Não tem uma gente que dá coisa. Eu quero aqui, ó. Não, não, né? Dançar um acessório. Muito acessório. Não tem muita coisa. Não tem muita coisa. Não tem muita coisa. O que você não quer fazer? Hã? Vocês fizeram várias coisas aqui? Tudo. É. Então, eu quero que você faça um rote. Aí! ي! Ooo Não, bb, não. Mas já não cabe. Garão, é vergonha, é vergonha? Gério! E agora ainda é o Dó. Peguei essa ourselves! Gato! Que doas as mesmas parentes! Nãopas que estão aqui! E dá a voltinha! Valeu! Fechando os olhos? De novo! Pinta! 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 É a pintura do Rick! Você pinta um deles e um deles pinta você! Não pode tirar não, hein? Não! Pinta e faz outra coisa! Quer pintar? Pinta aí! Pai, tem a docebola também, viu? Pinta aí! Pinta aí! Pinta aí, papai! Pai, não sei! Não pode! Pai, não pode! Pai, não pode! Pai, não pode! Pai na minha ladeira! Pai! 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 O que você acha que é isso? você está mais ganhando de cima do livro? é de boa recebe um negócio Olha ali ó, olha ali Olha ali ó, olha ali Olha ali, 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 olha ali Olha ali Olha ali, olha ali Olha ali Olha ali, olha ali Olha ali, olha ali Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali, olha ali